A decisão, jogo de vida ou morte entre o Palmeiras e o São Paulo, trazendo ao Morumbi mais de 120 mil torcedores. Quando o Marques deu início à partida, a torcida silenciou na expectativa dos primeiros movimentos. Com a vantagem de um ponto, os tricolores, ao contrário do que muitos pensavam, partiram para a ofensiva. E aos 5 minutos, gol de Toninho. Uma ducha de água fria sobre os palmeirenses. Agora era preciso ir à frente e marcar dois gols para tirar a diferença. Mas a defesa São Paulino estava firme e o time não mudou o seu modo de jogar. A bronca é livre. César reclama, esperneia, mas não adiantava o jogo. O Palmeiras não acertava o passo e teve de amargar a desvantagem na primeira metade do jogo. Mas no tempo final, os periquitos melhoraram. Aos 22 minutos, veio o lance que poderia mudar o rumo da partida. Vejam o gol de Leivinha. O pessoal do Palmeiras vibrou, era a virada. Mas o Armando Marques disse que não valeu, alegando que o tento fora feito com a mão. Foi um lance limpo, cristalino, disseram os palmeirenses inconformados. E aí o Palmeiras se descontrolou. César saiu atrás de um torcedor São Paulino que havia chutado a bola para geral, esperando o tempo passar. A bola saiu, a lateral, depois do gol do Leiva, eles bateram o perimento do Leiva e a bola foi para fora. O Sérgio bateu e a bola saiu. No meio campo, a lateral, o único que foi pegar a bola, o cara pediu a bola para trás, o torcedor fez assim para trás. Aí o único que foi e deu um chute nele. Aí eles pegam para correr, eles saíram correndo. Aí nós fomos correndo atrás dele, entendeu? E o tempo passou sem que mais nada acontecesse. Com o apito final, o São Paulo repetiu o feito do ano anterior, sagrando-se bicampeão paulista de futebol.